Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para começar com as análises do quarto trimestre de 2020, então as empresas do portfólio ainda não começaram a divulgar, então a primeira empresa que eu escolhi com os resultados recentes agora foi justamente a BRPR, BR Properties, acho que é uma empresa de uma operação num setor interessante e acabou sendo uma análise que me deixou bem intrigado. A operação opera com gestão de propriedade, então escritórios, centros de logística, galpão, centros ali de logística industrial e por aí vai. Dois terços, como a gente pode ver aí na tela, do ABL, da área bruta alocável, são escritórios, tá? O capital alocado, falando ali em valor de mercado, é prioritariamente escritórios AAA, então escritórios ali de alta renda, escritórios que são mais voltados ali para luxo, né? Diretoria e por aí vai. Então acaba sendo um custo marginal menor para a operação empresarial como um todo, o que acaba justamente blindando aqui essa operação. Os resultados vieram surpreendentemente positivos, como eu disse, tá? Para o esperado, para esse setor, pelo menos o esperado por mim, tá? O posicionamento da empresa vinculado ali muito com o escritório AAA claramente funcionando, então eu tenho ali um setor que é mais de nicho e essa maior seletividade não aparece afetar o nicho em questão, que é justamente daqueles escritórios onde fica localizado, por exemplo, ali, diretoria de grandes empresas, né? Para eles o custo marginal de ter um escritório daquele é muito pequeno, e aí você retirar os escritórios que você usa para a parte mais operacional é uma coisa, agora você tirar os escritórios para a diretoria e por aí vai, gestão já não é a mesma coisa, então acaba sendo bem positivo aqui nesse tipo de operação, tá? Eu gosto também do desenvolvimento mais agressivo do ABL vinculado à logística, que a empresa tem feito, a gente vai ver isso pelo forte ABL em desenvolvimento cooperativamente, tá? o EBITDA deve diversificar mais a operação reduzindo justamente o risco em offices, em escritórios, o que é bem positivo e mostra visão da parte da gestão de poder justamente pegar um negócio que já está funcionando e justamente expandir numa direção que seja mais positiva. Tudo isso bem refletido no operacional financeiro, a gente vê a receita líquida com uma queda marginal de menos 5% year on year versus o mesmo período do ano passado, muito tranquilo considerando o momento que a gente está vivendo, o EBITDA com melhora considerável nas margens, tá? Um crescimento de 12% do EBITDA year on year, a margem vai para 76% versus 65% do mesmo período do ano passado, demonstrando uma melhoria agressiva na eficiência e a gente vê isso justamente pela queda ali de 21%, 25% do DNA, tá? Dependendo se você quer o ajustado ou não. O lucro líquido, a gente leva em consideração, mas não é um ponto focal, isso pelo fato de constar ali ganho de valor de mercado dos imóveis, que é um efeito não caixa, então para a geração de caixa efetiva da empresa já não é propriamente a coisa mais importante, é aquela queda de 61% e year on year é mais do que natural nesse período que a gente vive, tá? Um período de tensão, de efeito exógeno negativo de curto prazo. O FFO, Funds from Operation, que é justamente a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação de gestão de propriedade, né? Que é o caso de Guatemi, Log, para quem está mais acostumado com as análises do canal, lá a gente vê FFO, tá? A evolução bem positiva, 108% year on year, tá? Então uma geração de caixa bem forte para a empresa mesmo durante esse período, mesmo comparado com o final do ano passado, que era um período de normalidade, tá? Final do ano passado, não, desculpa, final de 2019, né? A gente já está em 2021, ainda não dá para falar para o final do ano passado. O resultado, surpreendentemente positivo para o setor, como dito antes, a vacância com algum aumento, tá? Isso por saídas já previstas e não preocupantes, a Petrobras e mais uma operação ali, tá? A evolução dessa vacância bem controlada e bem melhor se a gente parar para olhar do que 2018, 2019, o que acaba sendo bem positivo para a operação. A inadimplência também controlada, então não é como se eu estivesse tendo vacância controlada na troca de um não recebimento da minha fatura, estou recebendo ali a grana, tá? A alavancagem também controlada, um pouco alta se a gente considerar a ideia de que aqui não é uma empresa que está ali para vender os ativos, então meio que invalida o índice ali que dá 13%, que é o dívida líquida sobre o valor do portfólio, tá? Esse não é propriamente mais apropriado, acho que é mais apropriado aquele 4,6 vezes dívida líquida sobre ebítida, tá? Que é um delta puxado, vale a pena observar e manter ali no radar, tá? A cobertura de juros acaba tranquilizando, então ela não tem dificuldade ali de pagar o serviço da dívida durante esse período, assim como o custo médio atual, que é consideravelmente mais baixo devido às baixas consistentes aí da Selic e a manutenção dos juros estrutural da economia de uma forma consideravelmente controlada em níveis mais baixos já vistos no Brasil, né? Diferente do cronograma, que para mim é mais um ponto a observar, eu não vejo a empresa tendo dificuldade de rolagem de dívida se necessário, mas é algo que a gente tem que ver porque está um pouquinho encavalado ali no médio prazo se a gente parar para pensar, nos próximos 3 anos ali. Eles estarem abertos a operarem aí com formação de fundo de investimento imobiliário para ter participação nas operações que eles tocam é algo positivo porque permite aí uma avenida para aumento, expansão das operações sem tanta alavancagem, então acaba sendo ali um ponto bem positivo. A nova política de dividendos eu cito aqui por obrigação, eles falam ali de 50% do FFO, do Funds from Operation e um best effort, um esforço para poder pagar mais parceladamente durante o ano e não numa paulada só. Eu acho que é positivo, mas não é propriamente relevante a meu ver, não vejo o dividendo ali como foco desse tipo de operação, é de operação em geral, mas especialmente aqui que tem ali uma outra questão que é justamente que eu vou abordar. O ponto que chama atenção, que é justamente isso, é que mesmo com esse resultado todo a gente não vê o preço acompanhando. A operação está em níveis do quarto trimestre de 2019 e o preço ainda assim muito deprimido como a gente consegue ver na tela o preço de hoje em dia versus o preço que a gente tinha ali uma crescente até o final de 2019. Eu vejo como uma boa oportunidade, acho que é uma oportunidade, uma operação de nicho ali com uma diversificação para a logística que pode ser bem positiva e tornar a empresa mais versátil. Eu tenho o log, por exemplo, um portfólio que é já nessa operação de logística que eu vejo como bem positiva, acaba refletindo essa operação toda bem amarrada num resultado sólido. A operação está descontada na minha visão por medo sistêmico do setor de atuação e não de fato pelo que ela vem fazendo. Obviamente ali a gente vê pelo resultado que não se aplica a ela. O caixa que eu estou apertado e o custo de oportunidade com a quantidade de IPOs que a gente tem e possibilidade de fazer preço médio para baixo em outras operações não me deixem entrar nesse ativo agora, mas é um ativo que eu vou acompanhar porque eu acho que é uma operação que eventualmente pode se tornar interessante para compor o portfólio. Gostei bastante da operação, acho que eles estão lidando super bem, acho que tem um medo sistêmico do setor comum todo que está afetando negativamente a operação sem propriamente uma justificativa específica no que tange essa operação aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investida com sim, só ir lá falar comigo, eu não vejo qualquer problema de tirar qualquer dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Grande abraço!